Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é mais um Recebidinhos da Shen. Eu fechei uma parceria com eles, eles me enviaram 30 peças, gente, foram muitas peças, mostrei um pouco no Insta, mostrei um pouco no TikTok, inclusive se você não me segue, já corre lá me seguir que eu tô bem mais presente por lá, vou deixar passando aqui na tela. E vou postar um pouquinho aqui no YouTube também pra vocês, já trouxe um vídeo, inclusive esse conjuntinho que eu estou usando aqui, gente, eu mostrei lá no outro vídeo pra vocês, tá? Vou mostrar as peças pra vocês hoje, vou deixar as fotos aqui do lado na modelo, e também um vídeo mostrando como que ficou no meu corpo. A maioria dos tamanhos que eu peço é XS, o que não tem no XS eu sempre peço no X, tá? Minhas medidas brasileiras são 34pp, por aí, p também às vezes eu visto, mas são as minhas medidas brasileiras porque eu sou muito baixinha, eu tenho 1,57, e é assim, então vocês já imaginam, né? E eu tenho um cupom de desconto lá na Shen pra vocês que são meus seguidores, vou deixar ele passando aqui na tela, não tem limite por CPF, então usa e abusa, ele te dá 15% de desconto no final das suas compras, gente, é um descontão. Eu mesma, quando compro, eu recebo as peças, mas às vezes eu compro alguma coisinha lá e eu sempre uso meu cupom, então assim, usem que vocês vão me ajudar muito e eu sei que vai ajudar vocês também, tá? Vou deixar também o link de todas as peças aqui na descrição, então se você gostou de alguma coisa que eu mostrei aqui no vídeo, já corre aqui na descrição que o link tá aqui. E vamos começar por uma peça que eu tenho certeza que, assim, é poucas as pessoas que pedem, né? Eu mesma tinha um receio de pedir na Shen, pedi dessa vez e eu amei, eu pedi duas malhas na Shen, a primeira eu mostrei no vídeo passado, que foi aquela legging pina bumbum, inclusive se você quer ver, já corre lá no vídeo, dá uma olhadinha. E aí eu pedi também essa outra malha, aí a gente virou um pouquinho a câmera pra deixar as fotos aqui do lado. Pedi também essa outra malha, que ela tem esse tecido meio que, não sei se são preguinhas, não sei dizer pra vocês, que ela tem esse tecido meio diferencial, tá vendo? Então eu pedi essa daqui, pedi no preto, aí vem a legging e vem também o topzinho. Gente, eu gostei da legging porque ela tem um bolsinho, ó, ela tem um bolsinho, não sei se dá pra vocês verem, aqui do lado, nas laterais, dos dois lados, tá? Então eu achei isso super legal, mas em compensação o tecido é super transparente. Veio lá atrás, tá? É assim, uma transparência absurda desse tecido. O que que eu fiz depois que eu comprei? É que também, gente, não é uma peça muito cara, que se você for comprar aqui no Brasil é o dobro ou o triplo do valor. Então assim, compensa porque daí eu comprei aquela sainha de academia, que você amarra assim na cintura, eu coloco, uso tranquilo porque o top não é transparente, o top tem o fogo, a calça que é transparente. Então eu comprei aquela sainha, eu amarro e eu uso tranquilamente. Gente, eu uso na academia, que eu faço agachamento, que eu corro e não tem problema nenhum, tá? Então assim, gostei muito. O que me deixou a desejar realmente foi ali naquela transparênciazinha, mas que também não é nada demais. Gente, essa daqui eu acho que foi a minha preferida e que eu pedi dessa vez. É um croppedzinho de linha, um pouquinho sujo, tá? Porque eu confesso que eu usei ele esse fim de semana e eu queria muito mostrar pra vocês. Pedi ele nessa cor... Ele parece branco na câmera, mas ele é off-white, não sei se dá pra ver. E também ele tá um pouquinho sujo, gente, então ele deve estar marrom. Tô brincando. Ele é mula manca, então ele usa só aqui desse lado e você amarra aqui. Fica muito bonito porque daí esse laço que você faz aqui na lateral fica a coisa mais linda, gente, sério. E o tecido dele também é ótimo, gente. É linha, mas é um tecido assim excelente. Olha isso aqui, tá? Ele é levemente transparente, não vou mentir pra vocês. Nada com um micropóreozinho aqui no bico do peito, resolva, não resolva. Eu achei assim super chique, super a cara da Zara. Pedi uma calça jeans, né, gente, que nunca vai faltar calça jeans. Dessa vez eu acho que eu pedi umas cinco calças jeans. Amei todas. Fiz um videozinho bem completo lá pro Instagram. Inclusive, se vocês quiserem, eu trago um vídeo mostrando todas as minhas calças jeans da Shein aqui pra vocês, tá? Então eu pedi dessa vez outra calça jeans. Pedi calça jeans rasgada, né, que é a minha paixão. Eu amo. Essa daqui era bem rasgadona. E ela é aquele estilo, eu acho que seria um estilo moon. Sabe aquele estilo que fica mais largadona, assim, no corpo? É pra usar com um tenizinho, com uma rasteirinha, eu acho que fica super legal. Eu, inclusive, sou baixinha, pra mim ela ficou comprida. Então o que eu fiz? Eu dobrei aqui a barra dela, ó, fica bem bonitinha também. Já usei. Na cintura, gente, eu pedi ela no tamanho XS. Na cintura eu uso 34 de calça. Ela ficou um pouquinho grande pra mim, que ela é um cos bem alto, né, não sei se dá pra vocês verem. Ó, é um cos bem alto. Então na cintura ela ficou um pouquinho grande, mas nada que um cintinho pra usar não resolva. E também eu vou levar na costureira, só não levei ainda porque eu não tive tempo. Mas assim, eu amei, amei. E a qualidade do jeans da Shein, quão bom é o jeans da Shein, gente? É melhor que Renner, melhor que... Eu acho que fica pau-pau ali com a Zara. É muito bom, é muito bom mesmo. Agora num conjuntinho, gente. Esse conjuntinho, vou deixar uma foto do meu modelo aqui do lado pra vocês. Quando eu vi no modelo, eu falei, gente, a cara do verão, eu vou viajar agora no ano novo com os amigos. Falei assim, vai ficar super legal pra eu levar, usar assim, pra sair e tal. Já imaginei, assim, altos looks com ele, porque realmente ali na modelo ele tá a coisa mais linda. Então eu pedi. O que que eu acho? Eu acho que primeiramente eu pedi um tamanho menor, tá, que o meu. Eu pedi o tamanho XS, não vai dar pra vocês verem, mas eu pedi o tamanho XS. E eu achei que ele ficou muito pequeno. Não é que ficou pequeno, gente. A blusa ficou o tamanho ideal, tá? A blusa ficou certinha. Acho que se eu tivesse pedido a S, poderia até ter ficado maior, né? Ficado grande em mim. Então assim, a blusa ficou no tamanho ideal. Ela tá bem amassada. Não vou mentir pra vocês. Ele amassa com muita facilidade. Eu passei já umas três vezes e eu não cheguei nem a usar ele. Não usei nem uma vez, nem a blusa, nem o short. E tá amassado. Só de ficar no guarda-roupa. É isso que fica no cabide, tá, gente? E o shortinho. Vou deixar um vídeo desse conjuntinho no meu corpo pra vocês. O short, ele tem esse modelinho que ele é maior aqui no meio. Não entendi também. Mas na modelo, parecia ser uma proposta legal. E aí eu pedi. Falei, ah, pode ser uma coisa mais fashionista, mais diferente. E aí eu pedi. Só que não ficou legal, tá, gente? Não ficou legal. Esse aqui fica muito vulgar. É muito pequeno. Olha esse aqui, esse tecido. Esse aqui tem 20cm. É muito pequeno pra ser um short de cosalto. Então ele é um short de cosalto com uma lateral de 20cm. Ele é todo soltinho. Então fica literalmente do tamanho de uma calcinha. Fica muito curto. O short não tem condições de usar, tá? A não ser que realmente seja ali na praia, com o biquíni por baixo. E aí a blusinha, dá pra usar de boa. Eu uso mesmo até sem sutiã, tá? Eu amei. Tem essa manga dela bem soltinha. Ficou a coisa mais linda. A cor. É a cor do verão, né? Esse laranjão. Agora, gente, indo pra penúltima roupa. Foi a roupa que eu usei no Natal. Inclusive eu usei no último vídeo aqui do canal, que eu fiz um arrume-se comigo pro Natal. Que se você não for ver, já corre lá e dá uma olhadinha. Usei esse cropped, gente. Ele é um verde muito lindo. Eu acho lindo esse verde e é um verde que super combina comigo. O tecido disso daqui, gente, eu não sei se dá pra... Vocês não vão conseguir entender que tecido que é. Ó, dá pra ver? É aquele tecido que ele é cheio de rabisquinho, parece? Parece um linho. Parece linho, mas não é linho. É um tecido bem gostoso, bem gostoso. E ele é muito lindo. Ele é um croppedzinho, tá? E daí aqui ele tem esse trançadinho ali na barriga. Aqui no peito tem forro. Gente, eu uso sem sutiã, dá uma sustentação assim incrível. A manga dele é toda soltinha. E aí aqui tem esse babadinho e o elastiquinho que prende ali no pulso. E na parte de trás você amarra, sabe? Fica super bonito. Eu pedi um desse nesse verde e eu pedi um azul também. Esse cropped eu pedi ele no tamanho S, tá? Ó, ele é tamanho S. Mas eu sempre olho os comentários. Fica a dica já aqui pra vocês. Sempre dá uma olhada ali nos comentários que as meninas colocam foto. Você também pode colocar quando você receber a sua peça. Que é super legal. Que além de você ganhar ponto pra poder tirar em desconto na sua próxima compra, você já ajuda outras pessoas. Então você olha a foto no corpo da pessoa e dá pra ver o tamanho que ela pediu. Então isso assim, facilita demais. Que deve ser que você consegue ter uma ideia no seu corpo, no corpo da pessoa. Enfim, vocês entenderam, né? Mas indo agora pra última peça, que foi a calça que eu usei junto com esse croppedzinho. Eu usei essa calça aqui. Ela eu pedi no tamanho XS, tá? E assim, gente, eu vou falar o meu primeiro ponto negativo dela já. Ela é de malha. Então imagina uma calça toda solta assim. Ela não é tão solta que aqui atrás ela fica mais justinha. Ela é cosalto. Então aqui na barriga ela também fica um pouquinho mais justinha. Ser de malha. Tipo assim, não faz sentido nenhum. Eu acho que ela teria que ser tipo o tecido dessa blusa, sabe? Uma coisa assim mais soltinha. Porque a malha, ela agarra no corpo, né? Marca bastante. Mesmo sendo preta, eu senti que marcou bastante as curvinhas ali que a gente não gosta às vezes. Então assim, calcinha. Tem que tomar cuidado que marca bastante. Então assim, eu amei o modelo da calça. É super legal, só que eu não gostei do material. Pode ser que pra você não tenha problema nenhum. Eu não gostei do material. Eu já usei a calça, vou usar outras vezes com certeza. Amei. Só que eu mudaria o material da calça, tá? A malha foi um ponto pra mim negativo. Aqui, ó, ela tem um elástico que é bem grosso. Ele é durinho, sabe? Aquele que dá uma modeladinha também no corpo. E aí ela tem as fendas nas pernas, tá? Nas duas pernas, gente. É tipo uma calça pantalona, né? Com essas fendas que fica maravilhoso. E esses foram os meus recebidos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de alguma peça, não esquece, tá, gente? Deixei todos os links aqui na descrição. Então só lá dá uma olhadinha que você encontra. E também tem o meu cupom de desconto. Então se você for comprar qualquer peça que eu mostrei aqui, não se esqueça de usar o meu cupom de desconto, tá? E mesmo que você não for comprar uma peça que eu mostrei aqui, usa porque, gente, sério, me ajuda demais. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Porque 15% é um desconto ótimo no final da sua... Gente, o vídeo ficou por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like pra me ajudar. Gente, tô até 3 horas da manhã gravando o vídeo. É muito cansativo. Então, por favor, deixa aquele like. Me ajuda demais, demais, demais. Não se esquece de comentar pra mim aqui também o que vocês acharam. E é claro, se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? E não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok. Por lá eu tô bem mais presente. E tô conversando sempre com vocês. Inclusive, já mostrei muitas novidades que eu recebi da Shein por lá. E é isso, gente. O vídeo ficou por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Beijo grande pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.